Olá Brasil, bom dia. Nossa, estou com uma dor nas costas embaixo aqui. Aqui embaixo. Nossa, desde ontem estou meio sofrendo. Não sei. Meu pai tinha dor no joelho quando o tempo estava ruim. Será que eu vou ficar assim? Vou ficar com dor nas costas quando o tempo está ruim? Bom café da manhã, momento que eu raramente filmo, porque olha a cara, olha o que eu como. Hoje ela mexe uma fruta e um café. Um iogurte grego light, porque o médico falou que é melhor o iogurte com menos gordura. O light tem menos gordura. Ela come com um pouco de mel e granola. Ela não come só isso, ela come uma fatia de queijo também, um pão com geleia de figo e uma fruta sempre. A gente vai variando a fruta todo dia de manhã. Hoje é uma ameixa, depois é um lanchinho para a escola. Geralmente a gente fez um pão de leite com requeijão e uma fatia de queijo, uma banana, uma fruta esmagada, tipo de coisa. É mais ou menos isso que ela leva para a escola. Mas lá tem lanchinho também. É o lanchinho para a pausa de manhã. E parece que na escola ela não come muito bem. Já foi reclamando várias vezes no negócio dela, falando que ela come pouco. Vai melhor? Ué. Bom, de manhã a Amelie escolou os dentes sozinha, mas à noite é papai e mamãe que faz. Ó, desculpa. É papai e mamãe que faz. Isso é dica do doutor Flávio, que é dentista, né? Ele falou que é importante. Até, não sei qualidade, mas de fazer a noite direitinho para dormir. Para ter certeza que está bem feito. Para evitar caries e coisas assim. Eu e a Carol, a gente tive caries. Tive quatro caries. Um em cada canto. Quando eu tinha a idade da Amelie. A Carol também. A Amelie não tem, né? A gente fica muito cuidadoso com escova os dentes. Bom, também a Amelie não gosta de bala, chiclete, essas coisas. Ela não come, ela não gosta. Também a gente nunca apresentou para ela. Bom, ela já viu nas festas e coisas, não conhecia. Já experimentou. Não gosta perfeito. O sanduichinho que eu fiz. A folha está pronto. 8h32, hora de sair. É, desde que a outra bicicleta foi roubada lá embaixo, essa vive com a gente no atapamento. Olha. Tá pui? C'est bom. Isso é a técnica para levar a bicicleta. Então a gente acordou às 7h30 e às 8h30 a gente sai. Tem um despertador às 7h30. Hoje a Amelie acordou antes de mim. Era que me acordou, era às 7h20. É a nova moda agora. Agora tem que ir para a escola com a música no celular bombando. É invenção da mamãe isso. Vai que a gente se reveza com a Carol. Quando um leva ela, cuidar do café da manhã e o outro pode dormir um pouquinho mais tempo. Mas geralmente acorda ao máximo 9h. Bom, hoje não sei a que horas que a Carol foi para a cama. Ficou trabalhando até tarde. Quando eu fui dormindo, ela estava ainda trabalhando na sala. E a feirinha de quarta-feira. Na volta vou para comprar uma saladinha. Ah, exatamente. Os cogumelos também que eu não comprei ontem no supermercado. Boa, Amelie. Obrigado. Eba, estou de volta para a feirinha. Nunca vi. Quarta-feira é o dia que a Carol leva a Amelie de manhã, então eu não vi até hoje. Ok, quarta-feira de manhã, tranquilo. Gostei. Em São Paulo a gente tem uma feirinha perto de casa no sábado de manhã. Antes do almoço, vai comprar um monte de legume no fim. Porque a gente que acorda tarde. E no final, como eles fecham e depois vão trabalhar só na segunda ou algum só na terça. Aí eles deixam tudo super baratex de último minuto para fechar. Senão eles vão jogar um monte fora. Aí a gente chega nesse horário. Aí sei lá, vai para 25 reais e a gente comprava um monte de coisa. Aí varia muito a pena. Bom, vou tentar responder umas perguntas. E aí, Alexi? Como que está a inflação aí na Europa? Tá foda? Tá complicado como que está. Difícil para a gente evoluir. Porque a gente estava para lá para cá. Então de um país para o outro vai variando. A inflação esse último ano na Europa... Estou falando porque eu fiz pesquisa. Ontem eu estava vendo vídeos sobre isso. Então a inflação vai variando de um país para o outro. Na Europa a média é de 10% de inflação. É que é bastante. Mas vai variando... vai até 20%. 10% é a média. A França, por exemplo, teve uma inflação de 6%. E alguns países do Oeste Europeu de 20%. Então realmente vai dependendo de um país para o outro. Aqui em Portugal é 10%. Está na média. Não impede de ser ruim. 10% de inflação é bastante coisa. Mas a gente não sente assim porque a gente acabou de chegar, né? Mas se a gente puder comparar... O supermercado... A gente estava fazendo as contas. Por enquanto está abaixo da média que a gente costuma pagar viajando para lá para cá. Então o supermercado aqui para a gente... Comparando com nossos dois anos viajando pela Europa. Uma média mais barata aqui em Portugal. Também a gente tinha uma média de gasolina de 300 euros por mês. Mas a gente não está usando o motorhome quase nunca. Então isso vai baixar muito o preço da gasolina para a gente vivendo aqui. Não viajando porque os meses que a gente vai viajar, né? Mas a gente tinha uma média de 300 euros por mês mais ou menos de gasolina. Vai baixar certamente para menos de 100. Também os lugares que a gente estava pagando para ficar para lá para cá. Porque a média era uns 150 euros por mês. Bom, isso desaparece porque a gente não tem mais. Mas bom, agora a gente tem o aluguel para pagar todo mês, né? No final fica mais caro. Mas fazendo as contas, esse mês a gente gastou a mesma coisa que a média viajando de motorhome. Agora todo dia estou passando na frente do motorhome para ver se ninguém quebrou nada, né? Ah, e outra pergunta aí. Vocês não conversaram com o vizinho ainda? Não, a gente conseguiu o contato dele. É que o dono não estava aqui quando ele veio. A gente falou, passar o contato que a gente vai falar com o vizinho para conversar com ele. para ver se a gente convence ele a deixar nosso motorhome na vaga. Só que como ele estava doente, ele estava com febre e tal, quis deixar passar. E hoje pela primeira vez de manhã eu o vi na veranda cuidando das flores dele. Não, Alexi. Merda. Eu te mandei mensagem. Você está de sacanagem. Esqueci. Tu vai voltar para a escola agora. Puta merda. Eu te mandei mensagem. Esqueci mesmo. Não, não é possível. Você leu a minha mensagem de manhã? Não. Eu te mandei mensagem. Olha o seu celular. Tem que botar música para ela no caminho. Olha o seu celular. Não precisa dirigir. Não, eu mandei mensagem ontem à noite. Ah é? É. Esqueci o patio. Merda. E o lanchinho agora você fez? Sim. Mas eu esqueci o patio. Vai ter que voltar agora. Ah, você está precisando fazer exercício. Cara, eu filmei para falar de uma outra coisa e esqueci o patio. Cara, não é possível. Não, mas esse patio vamos deixar na mesa lá. Porque cara, não é possível. Você esquece também. Eu te mandei mensagem. Você esqueceu. Uma vez. Você escreveu três já. Você esqueceu. Você já esqueceu mais. Não, uma vez. Para de mentir aqui na frente dessa câmera. Qual foi a única vez que eu esqueci? Que nós dois estávamos levando ela junto para a escola. Ah, então. Um a um. Um a um. Então tá, beleza. Então beleza. Duas para mim e duas para você. Não, não. Que duas para mim eu não esqueci nunca sozinha. Eu queria uma vez que eu voltei. Uma vez que eu voltei. Uma vez com você. A única vez que eu esqueci foi essa com você. E hoje? Mas a única vez que eu esqueci foi essa com você. É. Nunca eu esqueci. Certeza. Certeza. Eu só fui na escola levar quando? Aquele dia que a gente levou junto. Foi o único dia que eu tive que levar para você. Ah, então essa ela é para você. Então faz. Dois anos. Volta na sua conta essa. Eu tomo uma vitamina. Para ter vitamina. Faz bem? Não faz mal. Isso então. Uma pastilinha por dia. Também. Uma. Uma droga. Para ir para a rave. Não, isso é. É finasterida. Para o cabelo não cair. Olha aí. Eu estou tomando esse. Já faz 15 anos. Fica próximo do cabelo não cair. 15 anos. Isso. Os comentários. É, Alexis. Fica broxa. Gente. Vou avisar. Essa finasterida de broxagem. Já não é broxar. É tirar apetite sexual. Não. Espera aí. Em 3% dos casos testados. 3%. 97% de quem tomar finasterida. Está na vida normal. Só que 3% acontece sem o que? Não broxa. Tira apetite sexual. Que quer dizer que você está com menos vontade. De vontade sexual. É isso. Não broxa. Em 3%. Eu no início eu achava. Nos 6 primeiros meses. Ficava às vezes. Hum. Não estou com super vontade agora. Será que é o médico? Eu ficava assim no início. Depois eu vi que não. Será que é o médico? Será que é o remédio? O remédio. Será que é o médico? O remédio. O remédio. Mas não. Gente. Faz 15 anos que eu tomo esse remédio. O apetite está. O apetite está bom. Olha. Eu estava mostrando isso. E a Carol já está comentando. Você vai ver os comentários. Você vai ver os comentários. Ah sim Alex. Isso faz mal. E você vai ter outros comentários. Ah isso faz muito bem mesmo. Pode dizer que eu também tomo. Tem comentários de muito isso. Você vê tudo. Esse é o contrário também. Tem pessoas que comentam coisas. E pessoas que comentam coisas. E pessoas que comentam totalmente. Contrário. O contrário. Tipo. Alex. Esse vídeo foi o melhor vídeo do seu canal. Desde que eu sigo você. E nesse mesmo vídeo tem comentário do dia. Ah Alex. Esse vídeo foi bem ruim. Ah. Por favor. Não faz mais isso. Aí está tudo bem. Aí tem comentários né. Não dá para agradar todo mundo. É assim. Mas obrigado para comentar que eu fico olhando mesmo. Às vezes a gente dá risada. Às vezes dá risada. Às vezes a gente fica. Às vezes a gente fica chocado. Chocado. Com as pessoas muito sem noção. Eu falo. Meu Deus. De onde vem esses. A gente se diverte com os comentários. Mas a maioria são um monte de carinho para a gente. Então é. É. 99% de carinho de vocês. Maravilhoso. E tem algumas pessoas que eu acho que não são seguidores de verdade. Que vem uma vez. Porque vem um título aqui. Ah. Entra. Às vezes xinga essas coisas. Mas é. Essas pessoas geralmente não são seguidores de verdade que nem vocês. Né. Mas tem um sem noção assíduos assim. Que você já reconhece pela fotinho do. Que fala coisas sem noção. Mas. Nós estamos aqui para. São poucos. Para entregar. Bom. Aqui a gente tem a. Os horários da Amelie viu. Começar aqui as oito. A partir das oito eles podem entrar. Mas é. Das oito às nove. É para ficar brincando lá fora. Então a partir das oito. Nós começamos as aulas só às nove. Até. Três e meia com a professora. E depois tem mais uma. Eles vão brincar fora. Pausa. E depois. Esse lugar lá que pago. Como eu expliquei. Pago dois euros por dia. Para ficar de cinco e meia a seis e meia. Ou para os pais que podem provar. Que vão trabalhar até mais tarde. Que não podem. Não. Você está confundindo com a alimentação. Ah é? Mas não. É quarenta euros por. É por escalão. Ah é por escalão. É verdade. Mas a alimentação também é por escalão. Ah é. A alimentação também é escalão. Mas então. Esqueci o preço. Porque depende do salário dos pais. Então hoje por exemplo. Ela vai na aula de matemática. Das nove às dez. Depois das dez às onze. Tem a língua portuguesa. Então eu vou poder ir na pausa. De onze a onze e meia. Para ir botar a parte dela. Inglês. De onze e meia. A meio dia e meia. Depois ela está na pausa. Para comer. Uma e quarenta e cinco. Tem matemática. E depois tem educação artística. É educação? Educação artística. Educação artística. Educação artística. Mas esse é tipo artes. Artes. Educação física é uma coisa. Educação artística. Educação artística. Ah. E vou buscar ela. Final da última pausa. Cinco e meia. Senão a gente toma bronca. Porque a gente buscou ela cedo demais. Então eu tenho que ir. Voltar para a escola aqui. Então. Vou trabalhar rápido. Porque esses dias. Tô com muita coisa para fazer. E mamãe. Ela come o que de manhã? Cara. Isso é muito raro. Acho que eu como quatro vezes por ano. Te peguei. Que eu tomo o leite com nescau. Aí foi hoje. É. Porque o tempo está ruim. Não. Porque o tempo está ruim. Não tem o iogurte. Geralmente acostumou. Eu vi o vizinho. Pela primeira vez. Aquele. De manhã. Você já viu ele? Não. Ele está quebrou branco. Barba branca. É. É. Papai não é. Será que para Natal. Ele vai deixar a vaga para a gente se estacionar. Ele estava com febre. É. Por isso que eu não falei com ele ainda. Ele estava meio mal. Vamos falar com ele? Tem que combinar. Tem que falar. Vamos ligar para ele hoje. Acho que hoje é o dia. É. Você viu ele estava na rua? Não. Ele estava aqui fora. Acho que eu nunca vejo eles. Parece que eles ficam. Já pensei eles com amigos almoçando fora. Ah. Mas olha. Eu não como pão todo dia também. Mentira. É verdade. Às vezes eu como fruta e iogurte. Às vezes eu como fruta e pão. Às vezes varia. Hoje eu vou comer fruta e pão. Eu vi a nutricionista. Ela falou que tem que diminuir o pão de manhã. Não. Eu não como muito pão de manhã. Vai. Pensando que o único pão que eu vou comer o dia inteiro é esse. A gente come pão só às vezes quando eu come aquela burrata, essas coisas. Mas eu não como pão mais. Todo mundo comenta que a Carol come muito e está magra. Como que faz? Não. Mas eu não como mais tanto assim não. Quando eu era jovem eu comia muito mais. Mas por exemplo. Eu não como muita besteira. Igual quando a gente mostrou as coisas da França que a gente comprou. Todo mundo fica. Ah. Mas tem muita coisa. Mas cara. Uma barra de chocolate aqui em casa dura um mês. A gente come um pedacinho de vez em quando. A Nutella. O pó de Nutella dura mais de um mês. E quem come mais é a Melissa no final de semana. É. A gente nem come. Eu nem como Nutella. Muitas vezes em quando. Refrigerante. De vez em nunca. Talvez não. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Assim. Mas. O pão. A brioche lá. A brioche né. Que essas coisas não tem mais açúcar né. A brioche. Tem duas semanas que a gente comprou a brioche. Ó. A gente vai comer de vez em quando. Entendeu. É. Vai durar um mês o saco da brioche. A gente comprou uma vez por um mês. Então a gente é só ter moderação. Assim. Eu não sou neurótica. Ai de vida saudável. Você não pode comer uma de coisa. Não. Mas é só ter moderação. Entendeu. E agora a gente tem bicicleta. Aliás. Eu duas. E da volta no dia. E agora eu vou pra piscina. Quero levar no pilates. Bom. Estamos tentando ter uma vida um pouquinho mais. Mais tô com dor nas costas. Esses dias. Mas tem que. Tem que admitir que é uma coisa fisiológica minha. Eu sempre fui magricela. Na verdade eu sofri minha vida inteira por ser magro demais. Porque eu sofria bullying na escola. E eu não conseguia achar roupa pro meu tamanho. Porque eu vestia a roupa de criança quando eu já era adolescente. Você vê esse corpite? Agora. Não. Hoje em dia eu não sou tão magro quando eu era pequeno. Mas eu era esquelética. Realmente. Só quando a gente mora na Suíça. Não sei porque. Foi no momento mais gordinho. Foi na Suíça. Muito queijo. Muito não sei o que. Muito bebida também. Porque o álcool engorda né. Pra quem tipo. Tomar. Só tomar uma cerveja depois do trabalho. Todo dia. Isso engorda. A gente bebia muito a eleição. Cerveja. Uma cerveja é muito mais calorias que uma Coca-Cola. Por exemplo. Então realmente. Eu tenho dificuldade a engordar. Mas se eu comesse ele enlouquecidamente. Besteira o tempo todo. Eu ia engordar. Fato. Porque eu já engordei outras vezes. Pronto. A Carol fez a aula de yoga dela. Tá tomando banho. São onze horas. Tem que voltar lá. Correria. Tive tempo de fazer pouca coisa. Realmente a Carol tinha me mandado. De manhã. Não esqueci o Pathy. E uma lista de coisa pra comprar na feirinha. Então agora eu vou pro Pathy da Amelie. Que tá a pausa. E eu vou parar de novo na feirinha. Pra comprar o que falta. Agora vamos deixar os Pathy dela aqui na mesa. O tempo todo. Pra nunca esquecer mais. E tinha esquecido. Eu ia encher a garrafa dela. Eu esqueci na mesa também. Então ela vai poder ter água. Nossa. Que Pathy. E uma sacola. Pra levar os legumes né. E vamos lá. Pra mais uma ida e volta. Pronto. A Missão Pathy. Festa feita. E agora. Missão ferinha. Dois. Mas dessa vez. Com a lista de compras. Que a Carol tinha me mandando pelo Whatsapp ontem à noite. Que eu não vi. Ó. Tá grande ó. É a primeira vez que eu encontro tantos franceses em Quarteira. Bom Quarteira é do lado de Vila Mora. É uma cidade. Um bairro Vila Mora até né. Caraca. Sou franceses. Ouvi falar francês. Bom é assim aqui. Se você quer encontrar ingleses vindo pra Vila Mora. Vamos nos pubs à noite. Os pubs ingleses só tem ingleses. Aí você pode puxar. Praticar seu inglês. Agora você quer praticar seu francês. Vá na feirinha quarta-feira. Porque só tem franceses. Eles estão lá. Os interesses. Não são os mesmos. Os ingleses bebem. Os franceses comem. Cheguei na feirinha. Quatro aposentados. Olhando os quatro pra minha bicicleta. Chegando. Eu olhei. Tipo. O que que foi? É isso. Como se fala francês. Eu falei. Gitan. Eu não sei o que. É porque essa marca Gitan. Aqui. Invertida. É uma marca francesa super antiga. Que antigamente era mais. Tipo. A marca mais famosa na França. Talvez mais vendida. Mas aí chegou o mercado chinês. A marca quase não faliu. Mas agora só fazem bicicleta de. De qualidade. Super qualidade. E essa francesa aposentada. Trabalhou na empresa Gitan. De bicicleta. A vida toda. Ela falou. Passei minha vida inteira na Gitan. É raro. Agora vem a bicicleta da Gitan. Porque a empresa é pequena. Hoje. Pois é. Quando era pequeno. Era muito comum. Gitan. Essa marca. E cara. É uma bicicleta. Muito boa. Bom. Fui cara também. Pronto. O que que eu comprei na feirinha. Então. Banana. Maçã. Isso é tomate. Coração. Tomate de coração. Tangerina. Pera. Kiwi. É Kiwi de Portugal. Ameixas. Cogumeiro de Paris. E tomate cereja. Então esse cogumeiro de Paris. Tem uns 200 gramas. E eu sei que isso no Brasil é bem caro. Eu comprava em São Paulo. 15 reais. Mas hoje deve ser mais caro. Ameixas também é bem caro no Brasil. Essa eu nunca vi no Brasil. Esse tomate de coração. Já existe na sua região do Brasil? Não. Bom. Isso tudo deu quanto? Deu. Nove euros. Eu achei um preço bem bom. Para tudo isso. Carol está na reunião. Eu estou no trabalho salada. Comendo. Na salada junto. Comendo. 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 Comendo.